A segunda corrida da Fórmula 1 ficou marcada para um Big One logo na primeira volta. Juan Manuel Fangio largou bem e Giuseppe Farina o perseguia com força quando chegou na curva da tabacaria. A pista estava molhada com a água que vinha das ondas do mar e ele acabou rodando e batendo na parede. Com o impacto, o carro acabou voltando pela pista e acertou os carros que vinha em seguida. Luiz Villorese, Felipe Cancelin, Alberto Ascari, Luis Chiron e Raymond Sommer não conseguiram desviar. Luiz Fadioli conseguiu desviar, mas rodou e bateu no muro. José Froilan Gonzalez bateu no carro de Farina, o que aumentou ainda mais os envolvidos no acidente. Luiz Rosier, Albert Manson, Emmanuel de Grafenheed, Maurice Trintigan, Kurt Harrison, Frank Hall e Harry Shell acabaram batendo junto e abandonaram a prova. No total, 10 carros saíram da prova.